E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo nesse vídeo aqui iremos dar para vocês uma série BO5 válida pelo torneio Alphaleague edição G7 na qual foi transmitida no canal Games Kindle e com a rocha participa da tutoria amadora para mestres ou Hulk para diamantes É isso aí, agora fique com o vídeo Vamos para o jogo É, eu já vou adiantar uma coisa, acho que está 1 a 0 para eles, ok? Estão andando para eles, então vamos embora E bora lá hein, bora para o jogo E aqui em cima, representando o clã Cloud Milicia Nós temos o jogador BenjaDog de Protosses, aqui embaixo temos o jogador Dark VoraZone Bora para o jogo hein, vamos ver se um deles vai aprontar nada né Vamos comendo aqui as sondinhas, deixa eu só tirar aqui a opçãozinha também Porque isso aqui vai tapar um pouquinho o que é? Rolagem aqui, deixa eu usar as mãos de mãos E prontinho, agora sim Está perfeito para observar e vamos lá Os dois são só se faltar um ou outro a princípio Pessoal E vamos lá ver como é que está o negócio, a sondinha passeando pelo mapa Aqui não passa um dia, um velho aqui não é que vai som Passeu, chegou Um portão Aquele velho início de PVP Sempre a mesma coisa Parece que nunca muda o PVP Aliás, desculpa que eu precisava tomar um pouco d'água ali Vamos saber que o sol já volto O início é tão igual, vamos apoiar a sondinha Do NinjaDog aqui Patrulhado é E aí E aí E aí E aí E aí O que está acontecendo aqui? Ah, o adversário está estimando o Dark, com a música padrão, e o cara vai direto no Pilar do Dark, tentando fazer um proxy de robótica. Hein? Proxy de robótica do Dark por azul que vai tentando avançar, e esse episódio já vai avançando. Ou não? Ah, será que é Disruptor? Vamos ver. O Dark por azul precisa ter mais uma construção. Sim, precisa. Agora, se nós fundamos o Dark por azul, o Pai já está vindo da sua segunda base, o Dark está avançando aqui com dois tormentos. Ah, o Proxy de robótica. Sim, é Disruptor. Deixa eu ver como é que está, se alguém deu um feedback, ninguém falou nada, então deve estar bom, né? É, deve estar bom, sabe por quê? Estou vendo. Aqui o Avon não joga aqui pro jogo, porque lá que o Zon está fazendo, essa pesquisa. O Pai já está pesquisando, sem entrada de robótica, e nós temos duas sentinelas. Ah, se o Pai já está achando que ele vai para a Imortal. Dependendo, isso pode dar boa para o Dark. porque se o oponente for achando que é Imortal, está fazendo aqui, vigia, para cada adversário vai ADT, e está tirando uma adepta aqui. aqui. Como é que vai ser aqui o avanço, hein? Será que está avançando? Já se viajava ali, já postou vigia, para tentar lançar sorteiramente aquele Sculptor? Você lhe faria isso? Olha o avanço, bola da morte avançando, não pegando em nada. E Dark vai ter a resolução da base aqui, um pouco mais avançada, jogo maluco, maluco, maluco. Tormentos, 37, 21, 23, 23. Mas não precisa entrar muito bem esse ataque, hein? Vamos olhar o ataque do Dark, por azul. Mais um Majabulani não pegando em nada. E ele perdeu a sua vigia. A vigia morreu, mas o Reva é tanto fácil, porque meu amigo, vai Majabulani pegando 3, 3 Tormentos, a fazer Disruptors, faz nenhum sentido para Disruptor nessa hora. E ela vai avançar, olha o avanço, já vai tentar avançar, tentando avançar, tentando avançar, tentando avançar por cima dele. O Dark não entregue esse Disruptor, entregou o Disruptor, mas ainda tem o Disruptor vivo. Olha o avanço do Dark agora. O Dark tentando mudar muito bem, o Dark conseguindo a vantagem, é desto. Olha o ataque, acostumado com o seu aponente, eu vou tentando entrar em ação, ele mandou, mandou basicamente para a morte, aquele bichinho agora, ele vai pelo menos matar, vai ter o escudo, vai cair, o Dark avançando para cima do seu adversário. Olha a Jabulani, não peguei nada, não peguei nada, o Dark tem que proteger o Disruptor ali a todo custo, faria ser uma boa, o Majabulani, mas ainda está em cold out, não tem muito o que fazer, está ali mais um desse, mas o Majabulani acabou de sair, agora já tendo a bateria de escudo, não entrega o Jabulani, a Jabulani foi entregue, mas o ataque ali, ele usou ali, a sobrecabela de escudo, a bateria de escudo ali, vai cair, o Jabulani agora está avançando com tudo, o ataque tem mais exato do que o seu adversário, vamos ver como é que vai ser o ataque ali, aquele mortal acabou de cair, e o Dark está tentando se virar com o que tem ali na frente, a gente fala uma coisa, os Adeptas estão se jantando muito bem a onda contra o seu adversário, olha o avanço do seu adversário, o Adeptas vai adentrando na base do seu oponente, vai completar a Shade? Não sei, vamos ver como é que está Shade, completou a Shade para tentar matar a banda do seu adversário ali, completou o Shade só de 3, é o ataque separado do Dark Vora Azul, está fazendo muito bem no seu ataque ali, olha só o ataque dele, aqueles tormentos estão atacando ali, e vai matar o Pilar Energetico do seu adversário, ele não pode mais tão dobrar na segunda base, ou seja, agora o Shade está precisando de uma base, não está com a coisa para ralar em cima matando dos trabalhadores, olha o adversário vai tentando recuar, trabalhadores, rapaz, é o banquete morto dos trabalhadores, desculpa o Tarefrião, aqui é perfeito, oi, vai tentando recuar, olha o adversário tentando recuar, olha o adversário e olha a Jabulani não pegando em nada, dá a cor de Deus avançar de novo, vai Jabulani, agora pegou, Jabulani, linda, dá a cor de Deus avançar do adversário, e GG, vitória do Dakini, e bora lá, aqui embaixo, representando o clã Cosmic Cloud Milícia, temos o jogador Kingo Gorey Trout, aqui em cima, tendo a host, temos o lixo de terra no PVT, bora lá pessoal, torce, quero ver como está torcida de vocês aqui, vamos torcer para o Kree Show, ganhe desse Protoss, e mostre o poder da supremacia terrana nesse jogo em específico, no próximo, é, no próximo, deve ter, no próximo, o Adonis, vai saber, vamos jogar, mas vamos ver o que vai dar aqui, abertura aqui, um portalzinho, vai macro, Oi? Well, whatever, vamos ver, não, whatever, não vamos ver, ainda vamos entender o que está acontecendo no jogo, mas vamos puxando aqui o jogo, avançar aqui, já parou no caminho, e vai nos penés, porque vai escutar somente agora, conto isso aqui, o Kree Show está abrindo com o portal de comando, refinaria, quartel, depósito de suprimentos, e, vai para ajudar a gestão, dali o Marilinho do Kree Show, e já vai entrando em ação, e vai fazendo, já só seguindo a base, do Terrano, e show que vai ver se o seu adversário não está com o proxy, e eu estou com o jogo rolando aqui, não posso falar muita coisa não, agora ver o que vai dar aqui, porque, olha o avanço, avanço do soldadinho, soldadinho de chumbo avançando para cima do seu inimigo, não, brincadeira, eu estou bem entrando só, e vamos ver aqui como é que vai ser o avanço, e aí vamos lá, Passar um pouquinho aqui, ok, soldado, ok, nexo saindo, e, adepta, passeando para o mapa, hum, olha o avanço, olha o avanço, tentando avançar, base de show, fechou a porta, na cara daquela data, e, conseguiu do Crepúsculo, ah, jogo do Marcos, jogadores, jogadores de show que está fazendo o seu jogo, que é, mais um quartel, um laboratório técnico, dois laboratórios técnicos, aqui, e vai avançando com a Fênix, hein, ah, o avanço com a Fênix aqui, aqui, já deu uns tirinhos aqui de Maris, comparado, a Fênix ali, a Fênix fake, para fazer escota, Marini, 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 orra, dois portais estão saindo, e, transladação, e, central de robótica, dois portais, hum, esteroide, vai, 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 aliás, só uma curiosidade, vamos falar uma coisa, cara, as tropas do, jogador de show, são estreladas, agora que eu vi, que bonitinho que fica, não sabia que tinha essa não, que as tropas que estavam estreladas também, com a marquinha, mas vai tentando avançar o lixou, hein, lixou que tem um bom exército com o seu oponente, não tem a marca aqui, não, não tem a marca não, interessante, e vamos por avanço, naquela hora de show, vai tentando avançar, com o seu oponente, transferado, ficando pronto em 10 segundos, já está começando a fazer escudo de combate, vai conhecer o nome das coisas no jogo, depois de, eu vou dizer só ontem, eu não sei até agora, mas, ainda bem que eu não esqueci o nome, das habilidades, mas, vamos avançar, porque o adversário, tem visão do que seu adversário vai tentar fazer, tenta avançar para o adversário ali, que, tempo de força, foi utilizado para prender as tropas, e avançou um pouco, seu oponente ali, e o lixou, ao ver o que o adversário tem, viu, não vale a pena avançar para os ataques, vou ficar aqui, coadinho, eu acho, que o lixou, viu, que ele tem transnadação, que ele fez transnadação, lá para frente, é, lixão deve ter visto, não, ele deve ter tido visão, mas visto, não sei, porque, ter visão é uma coisa, mas ser visto é outra, vai para ataque, quase, nossa, quase, quase que ele viu, mas vai tentar atacar agora, o jogador da, Cosmic Clos Milícia, e vai recuando, em, pronto, 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 mental de comando, terceira base, os pilares, uma vigia, e, vamos aqui, o avanço, né, bom, dando ter mão, nesse jogo aqui, eu tenho que falar uma coisa, eu, eu tenho que paralelizar muito, os guerreiros da host, mestres que, chegam nessa fase, e os diamantes que, no caminho, tiveram que, entrar em ação, quer dizer, e o pessoal que, no caminho, teve que, não posso falar, e o pessoal que, no caminho, os diamantes tiveram que jogar, pelos mestres que, o host não tem muito mestre, cara, por causa, cara, vocês conseguiram, é, quatro vitórias, na fase, de grupos, nós não pegamos, o W contra o New Angels, só um exemplo, mas não pegou o W contra o New Angels, nós temos o New Angels, nítidos por Elvizio, e outros clãs, e assim, a gente conseguiu a vaga, na sétima colocação, porém, empatado em pontuação, com só menos um de saldo, para Eximius, de qualquer maneira, viu, já estão de parabéns, agora, vamos ver aqui, como é que vai ser a luta, né, para a próxima fase, interessante, Colosso, Colosso, com, seu upgrade, mais um de ataque, eu só falei isso tudo, eu também confesso, porque se não, que o jogo não está com nada, para falar, mas eu falei de verdade, vou andar aqui, porque é hora, 21h16, ok, isso que é minério, para caramba, não sei se é eficiente, pegou, sentando aqui, os ataques, e desculpa, está saindo, e ataque por cima, vamos ver, como é que vai ser, agora, vamos jogadores, lidando com isso, vamos tentar um drop, interessante, Orixô, ele deu o scan, para garantir, que seu adversário, não fosse, atacar ele, cara, orixô, vai tentar um ataque, vai dar boa esse ataque, se o adversário, ficar na casa dele, pode dar uma boa, vamos ver, como é que vai ser, esse ataque dorixô, agora, orixô, está saindo, mais um de, armidos, mais um de, defesa, stop, e, olha o ataque, dorixô, ali, o drop, está acontecendo aqui, pode até, 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 orixô, mas, acabou, não tendo, e orixô, está avançando, para cima, do seu, oponente, olha, o avanço, dorixô, para cima, do seu adversário, vai tentar, muito forte, ali, aquela, né, que está com pouquíssima vez, adversário, alguns outros, desatação ofensiva, vai tentando escapar, perdão, na feira de tropas, mas, orixô, não, perdeu, peraí, escapou, não, perdeu as duas, se tivesse escapado, hoje, se tivesse escapado, mais o ataque dorixô, não, para, se tivesse escapado, avançado, com aquele, fanáticos, e matou aquela base, lixou, e vai tentar, outro drop, no seu adversário, vamos acompanhar, o drop do adversário, até agora, o Fotos perdeu, oito sondas, mesmo assim, não está na, não está na frente, estou falando o que, daquele lado do jogo, deixa eu tomar, pequena vantagem, por causa do upgrade, e já está tendo upgrade, vamos ter ghost, ghost marine, ghost marine, não vai, op, eu, o ataque, porque, ele vai, vou usar o adjuntor, sem adjuntor, sem energia, seu adversário, vai caindo, e, o conto ataque é do Protos, que eu falo, que não vou usar o conto ataque, para cima do jogador ali, e vamos ver, como é que vai ser, um base trade, vai ser maneirinho, um base trade maneiro, entre os dois jogadores, vamos ver aqui, observação, o seu adversário, pode voar as bases, se ele quiser, mas vamos ver, como é que vai ser, hein, vai estar agora, que continua, o show, vai ter que agir, rapidamente, contra o seu, adversário, o ataque ali, vai sentar, contra o seu adversário, vai tentando lidar, contra o seu adversário, aquela, desulta ali, não pegou em, quase nada, orixô, movimenta essas tropas aqui, filhão, não vai ficar paradas não, dá uma move, sei lá, dá uma movezinha ali, no seu adversário, mas, a movezinha vai ter que voar, com seus edifícios, para não tomar o game over, já tem aqui, um cenário de comando, claro que eu vi, mas é bom voar, para poder manter, o que você está fazendo, não tem que fazer, tudo do zero, o seu adversário, já está fazendo aqui, mais uma nex, e vai fazer, mais uma, não vai voar nem, mas é mais uma, aqui não vai voar mesmo, ok, isso aqui, vai avançando, o jogador, lixou para cima do seu oponente, jogo maluco, hein rapaz, jogo maluco, 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 lixou para cima do seu trabalhador, e agora lixou, tem esse base trade, ou nada, para ganhar o jogo, vamos ver como é, que vai ser esse jogo, passando por cima do seu oponente, bota os trabalhadores, pelo menos, bota os trabalhadores só, bota ali, achando os trabalhadores, vai matar o trabalhador do seu adversário, o adversário vai matando as funções, do jogador lixou, vai tentando avançar, aquela porta de robótica vai cair, coloca o somzinha também, e vai tentando avançar, ele vai avançando para cima, ela estava na cara, estava na cara, que ele ia tentar fazer aquilo, e ele choveu com baixo, contra a tropa, essa vai ser interessante, o adversário fica preocupado ali, com as suas construções, e o senhor vai tentar pegar ele, por trás, vamos torcer, para que dê certo, e lá vai o lixo, tentando avançar, seu adversário ali, ele separou as tropas, Belly e Split, para um dos mais temais, um desculptor ali, avançou, ele perdeu quase nada, mas um desculptor ali, e o lixo, agora, está parado, vai tentar avançar, seu adversário, para as minas viúvas, hein, vai pegar, pegou, e as minas viúvas, hein, e o jogo, também, e, jogo na tela, pronto, pronto, nós vamos pôr o cabeção lá, aqui no canto, superior, representando a host, lutando para empatar, essa melhor de 5, para levar com a esse match, nós temos, o jogador Adores, aqui embaixo, representando, o cósmico, que faz milícia, nós temos, o jogador, DH, DH, isso aí pessoal, agora, vamos para o jogo, vamos ver o que vai dar, nesse jogão aqui, vem aqui, o quartel, refinaria, está espumando, e, vamos ver como é que avança aqui, hum, vai ser a marotinha, avançando para cima, está dando uma avançadinha, aqui, o BC, é, e, o que avança, vai ser avançando, TVT, início de TVT, deixa eu dar uma olhadinha, só, eu consigo ver, vai ser, Mac, contra Mac, ao que tudo indica, é, vamos ver, com o que, nesse Mac, contra Mac, é tanto Mac, numa festa, que eu só falo Mac, isso é um Mac, brincadeira pessoal, é tanto Mac, contra Mac, é tanto Mac, mas é tanta tropa de Mac, aqui, que vai ser interessante, ver o jogo, aí vai entrar posicionamento, muitas coisas, aqui, o jogo, mais avançador, dores, precisando aqui, e, já está, a, o jogo já está começando, hum, a dona está tirando ali, uns, a fábrica está tirando uns, de abrado, os exterminadores, laboratório técnico, quartel, e, isso, a gente está tirando, é, ciclone, junto com o upgrade, para ver, como vai continuar, isso aqui agora, a música tocando, quartel avançando, e, o meu orbital está saindo aqui, 3, 3, 18, uma segunda base aqui, se você está saindo, se você acender, ele vai ser postado, deixa eu por parte, dores, 12 exterminadores, um endereparado, e, quartel está saindo, adoro, Mac, contra Mac, de início, e, olha o avanço, nossa ali, matou, aquele BCE, vai tentar matar, que ali, seu oponente, hein, olha, olha, menina, viu, entrou em ação, porque entrou em ação ali, muito bem usada, e, aquele, cyclone, que estava com pouquíssima vida, e, belo início para o Adonis, hein, vamos com o belo início aqui agora, e esse quartel vai tomar um daninho, é a saga, um dia, um ano, um mês, e esse quartel cai, só isso que eu sei, caiu, vai recuando o Adonis, vai recuando, o Zayari não fez a trava, eu achei que ele ia por uma trava, o Zayari vai tentando avançar ali, vai tentar avançar os oponentes, avançar, mas é muito bom, porque, Minna viu, vai ter que ir cerco, Adonis está bem defendido, já está tirando, já tirando o Cestral, cara, eu não sei, para o meu parco conhecimento, mas, o Adonis me parece que está fazendo o jogo, um pouco mais, convicto, que o seu oponente, se é um sinal, que vai dar boa, eu não sei, aí eu não sei, mas, eu estou pensando, do início do Adonis, vai matar aquele ciclone 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 ciclone, já não pode encarar a hora, os roduradores, que voltou a fazer o trabalho, a dois, agora, o Adonis vai ter uma batalhinha, quando o seu adversário, o tanque de cerco já está armado, e o seu adversário, vai perder o ciclone, que não ciclone, nessa brincadeira, e mais um tanque de cerco, está armado, aquele cerquinho, pequeno, cerquinho inicial, só para segurar o seu adversário, nós temos agora, aqui, dois, duas vikings, mas avança, o Adonis está avançando, mais e mais, com as tropas, na pequena vontade, de trabalhadores, pequena vontade, pode valer muito, nesse início de jogo, e vamos ver, como é que vai, o ataque ali, tanque de cerco, embaixo, está entrando em ação, olha só, o ataque, aqui, nossa, aqui tem que ser, com 21 de vida, 21 de vida, só que está em cerco, e está com, concentrado de comando, aí, avanço, o adversário, vai tentando, usar ali, a mão da tanque de cerco, em cima da hora, que deu o tanque de cerco, que era o jogador, Adonis, e vamos ver, como é que vai ser, ele desceu, aquelas vikings, rapaz, eu não sabia, mas, vikings no chão, é sucesso, mas perdeu, para o fogo amigo, o tanque de cerco, para o fogo, de seco mesmo, que ele perdeu, perdeu, mais trabalhadores, as adversárias, tentando avançar, perdeu, mais um ciclone, ok, Adonis, já está com, 47 trabalhadores, contra, 22, 2 a menos, de exército, façam ao seu, oponente, dos tanques de cerco, vamos ver, como é que vai ser, está aqui, a hora continua ali, olha, o ataque do adversário ali, ficou por vivo, com pouquíssima vida, 1 de vida, 1 de vida, 1 de vida, 1 de vida, aquele, bicho ali, esse trabalho, já está no chão, para ambos, os jogadores, e, vamos ver no meio, que vai ser, vai ter a ação, matou com um hit, aquele ali, e, é isso, o ataque do jogador, Adonis parou, agora Adonis, vai ficar na sua mais, fazendo esse jogo, defensivo, de defesa, a saída, está, fazendo mais e mais, 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 a saída, e Adonis, se prepara, para se defender, contra a sincrona, porque, o adversário, quer, sai, clonar, ele, sai, compir, entendeu, entendeu, é, não era para entender mesmo, vamos ver como é, que vai ser aqui, os tanques de cerco, um quartel, e, fazendo aqui o avanço, com a construção, e aqui o avanço, ele tentou, vou dar o fogo, a melhor, para tentar avançar, ele, olha, o avanço, ele, ele, usou, poucos, final, usou, usou, usou a trava, dos, usou a trava, ali, para um ataque, com isso aqui, mais um ataque, né, vai tentar, atar aqui, dos dois lados, do DH, DH, e quartel, está saindo, vamos ver como é, que vai sentar aqui, do seu, oponente, o DH, pedindo muitas tropas, se assim posso falar, quatro aqui, três aqui, mais um tirinho, matou, matou, um bichinho, batendo do avanço, não avançou, mas não, e vamos ver aqui, o avançar, não avançar, já usou, tentando avançar, foguete, naquele bichinho, acabou de cair, com fogo, o maneiro, é se, você aqui, vivo, viu, mas tudo bem, faz parte da vida, vê se está vivo ainda, nós temos, quatro ciclones, e vou até avançar, quando você matou, os trabalhadores do seu, principalmente no Mambai, aqui, o jogador Adonis, um bom Mambai, que ele fez, ainda bem defendido, Adonis, hein, o lance que já está, sobressaindo, na parte, metade, relação, sobre a saléria, amou aqueles dois, tanques de cerco, nossa, ficou com um pouco, se não, daquele ciclone, mas, a posição não está garantida, eu ia falar, quem sobrevive, tanque de cerco, ou, tanque de cerco, cerco, ou ciclone, mas, antes de ser que sobreviveu, e vamos ver, como é que o balanço, e mais ciclone, está saindo, vai para a Minna Viúva, proponente, vai para a Minna Viúva, porque está falando, do Fugueses da Minna Viúva, Fuga Azul, vamos ver, aqui o bombaixari, o bolo combate, não sei o que aconteceu, o combate ali, eu não sabia, que era bom, eu não sabia, que, onde a vada, era bom, quando ela estava, tentando avançar, então, não conseguiu reparar, o jogador, a dor, não conseguiu reparar, só o próprio tanque, e vamos ver, como é que é o ataque, aqui, porque, tanque de cerco, já, acabou entrando em ação, Martel, está pegando fogo, bicho, o portão do parado, está pegando fogo, bicho, está aqui, comando orbital, vou tentar avançar, o Adonis lá, aqui, ciclonitio, vamos, 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 ciclones, e aliás, você que está vendo aqui, essa live, e quiser colaborar, com o canal, não sacanhe, e ajude o canal, nós temos conteúdos aqui, e dia 30, só comunicando, nós voltamos a ter, Battle of the America, e você não tem noção, mas, olha o combate, acontece, dos tanques de seca, dos tanques de seca, entrando em ação, e basicamente, fez um, matando, dois ciclos, e vai tentar avançar, com a ciclone, rapaz, é muito ciclone, uma grossa, não está mudando, o vizinho, para a alegria do Adonis, hein, só deu o movie, para o do DH, DH, e já está aposentando, o seu oponente, e ele continua, e eu, pessoal, o Adonis, conseguiu uma montagem, boa, viu, elas são, só o adversário, não precisa, agora, quem vai tentar, quando está aqui, o Adonis, elas são a ele, vamos aqui, vamos lá, vamos lá, o Adonis, avançar os tanques, tanques bem armados, bem posicionados, ele afugentou, a tempo, para não tomar, fogo amigo, matou aquela, que a fortaleza, para entrar, para entrar, acabou de cair, e agora, quem está no ataque, é o jogador Adonis, hein, é, tem que falar uma coisa, Adonis, no belo ataque, ali, desistiu bem a defesa, ao, tentativa do seu adversário, de tentar ser cair, e agora, vai avançando, ai, para o seu adversário, mais 18 trabalhadores, do seu adversário, acabaram de cair, e o Adonis, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá avançando, para cima do seu, oponente, ele tem tanques atrás, só avançar os tanques, ali de trás, já deu o scan, ali para ver, o Adonis, tem mais tropas, tem mais, tem mais, quase tudo, do seu adversário, né, vamos ver, como é que vai ser, aqui, eu estou, ficando bem, à toa, e, quanto mantém, esses quatro tanques, aqui no cerco, e sabe que vai perder eles, o Adonis, está por trás, fazendo upgrade, está tirando, torre sensorial, para sua, mais nova base, se ele fosse para a terra, é ser lindo, pegar aquela base, do seu oponente, e lá vai ele, lá vai ele, eliminou aqueles tanques, e secos, que vão matar, a fortaleza planetária, está tentando avançar, passando o seu adversário, o Adonis está se defendendo, contra o seu adversário, e vai avançando, mais, em, Adonis, que se cansou, de esperar, e quer atacar, o dono da rocha, quer garantir, a vitória, para ir para o jogo, do Ace, olha ali, como é que vai ser, o avanço, como é que vai ser, o avanço ali, olha o avanço, jogador, Adonis ali, ele transformou, em morcego, e infernal, desceu, aquelas, ali, acabaram, e descer, para cima, do seu, adversário, e tanques de cerco, eles estão armados, então, os tanques de cerco, estão armados, nossa, ali, são só, dois, ali, estão patrulhando, o caminho, e vai matar, aquela rocha, para não saber, caminho, de um Adonis na rocha, vai tentando avançar, para cima dele, ali, ele vai se amar, mesmo, porque ele sabe, que se amar, é pior ainda, e vai matando, trabalhadores, adversários, com 50, ele vai tentando avançar, para o lado, a do mais, o Adonis, de HDH, tem vantagem desse lado, e o Adonis, nisso, nossa, mas o detalhe, é o Adonis, está melhor, economicamente, tanto que a posição dele, é muito boa, elas são seu adversário, ele tem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bases, quatro bases, olha, eu não vejo, muita solução, para o jogador, da, Costa de Cloud, voltar para o jogo, não, viu, eu não estou sendo, do, do, clubista, não, vamos aqui, para o avanço, né, porque, eu já estava tentando avançar, fazendo aqui, mais um ataque, atenção do seu adversário, deixando aqui, é muito tanque, entendo, essa hora, os tanques aqui, entrando, entrando, em ação, e, ele amou, os tanques, ele disse, olha, olha, o lado do jogador, ali, vou tentando entrar em ação, o adversário ali, com umas pauladinhas, para matar, o seu, a de oponente, mas aqui, o avanço, o jogador, o DH, o DH, está se defendendo, mas a um custo, tá, não foi muito custo, não, foi mais um zero a zero, e, eu parei fazer trocas, bora para o jogo, pessoal, esse match, dois a dois, vamos lá, aqui em cima, no canto, superior, direita, esquerdo, representando, o, 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 temos, jogador, MIP, e, aqui embaixo, jogador, Ares, é isso aí, pessoal, esse match, TVT, desse jogo, não passará, o, MIP, se eu não me engano, que venceu, o, 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 primeiro jogo, mas, vamos ver o que vai ser, jogador, que me tarde perdeu, porque a gente tá no ace, né, é lógico, aqui é, a, live das coisas lógicas, mas, vamos ver o que fazer, se a pessoal mostra, em sua torcida aqui, pela rust, que pode estar, ao jogo, de estar, e ser eliminada, ou de passar, para a próxima fase, ou seja, para as, quartas de final, isso aí, vamos lá, vamos aqui para o jogo, aqui, quartel, 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 hum, esse rapaz indo para o mapa, fábrica, duas sabe, fábrica, ela vai tudo é igual, James, pera aí, ah não, o MIP não foi, duas coberturas, igual é igualzinha baixando ali o ars vou tentar fazer as fotos que ele já está avançando um pouquinho e vai ver se não tem nenhum próprio do seu oponente o que vai ser o jogo aqui para esperar o fábrica vai tentar um interessante em o adonis vai fazer a troquinha já vai para tirar a ciclone será não sei mas ambos estão tendo um primeiro o ciclone já está saindo já tem uma visão disso acho que você não sabe se está aqui de seco a ciclone né é fato não tem como saber mas segundo a cc ele já está saindo já sabe que seja você ser aliás eu acho que pode ser pessoal mas eu não gostei dessa dessa skin aqui não não posso fazer o que né não tem o que fazer já o jogo continua com o avanço da questão que vai avançando avançou aqui tá saindo vamos aqui como é que avançar ele vai ficar com muita coisa de um lado e aqui nós temos um um tanque de ser um ciclone de abrado os terminadores e vai tendo que avançar e conseguiu subir em não subir o jogador adversário e já morreu essas tropas avanças do adonis ali já matou aquele ciclone que terceira cc já mil adonis em santa terceira cc não é o seguinte visão de jogo do novo estava aqui falando já que a terceira cc do seu adversário essa terceira cc pode ser essencial para que o adversário ganhe o jogo mas ele tem que conseguir vantagem com o tempo dela já o adonis na teoria vai ter uma maior posição de tropa e essa maior posição de tropa dele é essencial que dê certo pra ele conseguir então é o jogo mas ele já descanso e já tem um tanque de circo e quando me dota isso aí o ataque é que eu falei que só o adonis focou mais em fazer tropas do que outra coisa e vai tentar um ataque mais cedo e agora só terceira cc vamos ver como é que vai ser esse ataque dele do seu oponente contra ele a essa curva entre a ação só a cor a corvo eu sou a corvo oito trabalhadores não era quase nada não né só a corvo trabalhadores passou o recuo de ambos e deu 12 trabalhadores para ele só a corvo cara só a corvo atados e trabalhadores já foi muita coisa aliás isso aí já é uma vantagem boa para ele boa para o e com isso me conseguiu e com isso me conseguiu e seguiu o montagem trabalhadores bem considerável relação da nossa também falar que vantagem de trabalhadores trabalhadores mas o adonis ele não pode ficar tão defensiva não vai tentar lançar para o seu adversário ali pelo menos ele matou aquelas duas ricas do seu oponente que ficaram muita amostra e já tá amor ali aqui libertador e vai pegar pelo menos aquele tanque de cerca não vai escapar com vida aqui tanque de cerca adversário tapa descorta ali nossa aquele ciclone quase foi para o mesmo caminho e eu adonis tem que ser rápido viu eu acho que isso aqui eu tô pensando sim é uma base com o dia ali ali já acabou de sair e eu tentando avançar adonis suicidando a sua nossa aniversário mas desceu as vcs e deu de cara com aquele Thor o Thor o Thor do João do Aparente foi essencial para lidar nessa defesa e falar esse Thor ganhou o MVP porque o Thor foi o Thor conseguiu tudo e o Thor sozinho consegue solar o cerco do jogador Adonis mas vamos ver como é que o Adonis vai lidar com esse Thor envolvido no meio da condição eu não quero dar uma coisinha aqui aí não sabe mas que mais o jogo agora eu continuei o Adonis não sabe da verdade cima e o jogo continua e esse ataque do Adonis aí acho que tem todas aquelas vcs mas acabou não sendo muito bom bom e pode tentar aproveitar de sumir para tentar ganhar o jogo agora olha o ataque do jogador oponente contra o Adonis o Adonis matou aquele ele matou lá aqueles dois tanques de cerco o Adonis está com três bases agora o adversário já está fazendo a sua quarta base 75 50 52 20 e de upgrade nem se falo que ele não tem upgrade então não é da que machucou mesmo do cara eu achei que não tinha machucado mas na hora que eu vi 12 tal coisa eu acho o seguinte esse corvo virou o jogo não fosse se corvo Adonis estava bem na frente nessa hora do jogo aqui mas vamos aqui jogo que eu vou tirar porque ainda temos jogo e o Adonis mudança por milagre né vamos ser sério vamos ganhar o jogo que está sendo aqui mais uma CC pode ser para os jogadores fogo naquele vcs matou no depósito de suprimentos e para vingar o amigo morto chegou quatro onde abrata por parte do Adonis e vamos ficar avançando em olha aqui o avanço posso pensar a sua fenda dando muito grande e tá fazendo agora todos os inimigos e o adoradoras não tá fazendo tropas no momento tirando fogo azul o adversário tá tirando do tanque de circo aliás tá fazendo mais tropas é o MIP é o MIP é o que o adversário e tudo mas tá colocado olha só que ataque que ele está fazendo ali ele deu uma paradinha no caminho a todos 10 trabalhadores 11 trabalhadores 12 trabalhadores ele abrata ele fazendo traga no seu adversário aqui nós temos um morcego infernal ele perdeu ataque aqueles quatro ali mas matou o adversário dos trabalhadores se não tivesse situação tão crítica isso seria basicamente muito bom para o Adonis mas eu continuo o Adonis continua no jogo aqui e vai para o ataque esse adversário ele tem quanto? 3 Thors esses Thors que podem separar muito o Adonis em e vamos ver se vai tentar o saco do avançado e matou aquela da Jaélia e vai entrando em vamos ver se vai tentar o avançado ali e vamos ver como é que vai ser o combate entre os jogadores ali tanques foram armados ali o corpo foi utilizado para ele utilizar aquele tanque de circo e usando do Scam para ter visão visão do seu oponente ali o Adonis tem noção que o adversário está ajudando na base ali isso aqui é um drop do jogador a dois quando seu adversário ali para matar os trabalhadores dele vamos ver como é que vai ser aqui mas o que dizia matou bastante trabalhadores é que o jogo continua em aquela CCD está sobre risco muito grande ele usou o Corvo o misto anti-vindagem para diminuir a blindagem das tropas do jogador Adonis e o jogo vamos ver como é que vai ser o jogo aqui humm olha só hein tem que ser aqui em traviação ainda e quando o hospital que tá se rolando aqui não tá bom não perdendo combate então perdendo com a gente aqui que está acontecendo porque o MIP continua avançando os jogador Adonis e tem uma superidade muito grande nos três quesitos nos três quesitos né não só em um não que sair libertador armado vai matar aquele pelo menos um tanque de circo fazendo atendendo escapar com 12 conseguiu escapar com 12 tanques de CK ali mas o jogo continua ali 12 missos ali foi usada e ele tem aqueles três TORs que estão lá até agora hein merdinha ah o TORs já ainda tá aqui vamos ver como é que estão as bases mas ok querendo mais trabalhadores os jogadores e mas como é que vai ser ele tem que seguir que não tá armado o que é muito ruim seu adversário só quer acertar ele o que é o que matar de fome ou fião é uma possibilidade matar de fome ali a gente sempre foi com oito de vida muito pouco de vida ô rapaz aquele quartel vai cair como falei rapaz até o caiu muito fácil tentando fazer todas as missarias todo mundo deixou de todo de mísseis mas seis trabalhadores aqui uma base a todo efeito vai continuando para tentar avançar tanques de cercos estão fazendo estrago viu no jogador Adonis o seu oponente para cima do jogador Adonis olha só o que tá acontecendo ele matou aqueles aqueles oponentes e agora sim o Mip tá entrando na base do Adonis com tudo vai descer deu um dance dance sem querer não sei dance sem querer mas na hora ali desceu desceu aquelas vixas ali para poder fazer estrago no jogador Adonis e o jogo tá quase acabando hein ah tá ele subiu ali para poder é que o adversário tente fazer alguma coisa aí eles vão botar ali mas eles estão ali entrando em ação o Adonis tá cada vez mais pior então eu jogarei tanques de cercos são bem-feitos é isso aí galera muito obrigado por assistirem o nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanham o nosso canal pelo Facebook sigam-nos no Twitter um abraço e tchau um abraço e tchau ah 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 ah